Oi gente, preciso contar pra vocês que estou aqui na porta do salão iniciando mais uma jornada da nossa semana da beleza Estou praticamente ilhada com uma chuva que está surreal, vocês estão vendo por aí Mas quero contar pra vocês o que eu vim fazer aqui hoje Bom, eu vim no The Jazz, vocês sabem que eu faço todos os meus tratamentos capilares por aqui E eu vou fazer mais um tratamento no meu cronograma, seguindo a linha tudo direitinho Mas uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, que muita gente me pede É sobre o corte bordado, que é aquele corte que a gente tira as pontas duplas, tríplas, quádruplas, etc Mas a gente não tira no comprimento, que é isso que eu vou mostrar pra vocês Vem comigo? Então essa aqui, olha, é a maquininha de bordado e a Maggie está aqui e vai contar pra gente mais ou menos o funcionamento dela Como que é isso aqui tudo, Maggie? Conta pra gente Bom, eu coloco o cabelo aqui, a mecha de cabelo O cabelo vai subir nessa parte aqui, tá vendo? Sim Ele vai ficar assim E aí ele entra ali assim, né? Isso Dá uma enrolagem O que eu colocar aqui e fechar Aqui dentro a gente consegue ver que tem duas lâminas Sim No meio dessa haste O que tiver ali entre as lâminas Sim De cabelo, que passar assim, vai ser cortado pelas lâminas Ou seja, o que for mais irregular, né? O que for mais espetadinho Exatamente Ponta dupla, tripla, quádrupla Quebradinho Quebradinho Exatamente Então vamos ver na prática como funciona isso? Sim A gente vai estudse Quebradinho Música 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 Só queria mostrar pra vocês Que está aqui o resultado Do corte bordado Meu cabelo está simplesmente parecendo Um capim seco E aí ficou aqui comigo Só a parte saudável do cabelo Gente, então isso é perfeito pra quem quer Cortar, tirar a parte ruim Mas sem perder no comprimento Fica aí a dica Música 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 O resultado é esse, olha Cabelo com o mesmo comprimento Mas com cara de muito mais saudável E sem aquelas pontas, né Que estavam realmente parecendo um capim Uma espiga de milho, dura Bom, então é isso Eu vou encerrando por aqui Esse capítulo de hoje Da nossa Semana da Beleza Espero que vocês estejam gostando das dicas Do que eu venho compartilhando com vocês E encontro com vocês Na próxima dica Música 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 Música